A fila, que já tinha sido grande ao longo do dia, ficou ainda maior no início da noite. Muitas pessoas enviaram vídeos sobre esta situação. Em alguns momentos, os motoristas perderam a paciência e fizeram um buzinaço. Olha onde está vindo a fila. Olha que nem é cinco horas. Olha aí, gente, estou filmando. Para vocês verem a situação que está a entrada da cidade de Andradas. Está desde cedo essa bagunça na entrada da cidade. A fila já passou o reduto do café. Para quem conhece ali, já passou o reduto do café. Olha aqui na porta da empresa Sabor Mineiro. Para vocês verem a situação que está isso aqui, gente. Todo mundo buzinando, tacando a buzina. Olha lá até onde está indo. Está até lá embaixo, entendeu? Olha para vocês verem. No outro lado da rodovia, o congestionamento chegou até o posto fiscal. O tempo de espera no momento de grande movimento foi de até uma hora, até a passagem pela barreira sanitária. Então, muitas perguntas surgem. O que provocou o congestionamento? Nos últimos dias, o movimento estava normal. E nesta semana, parece que o número de veículos aumentou consideravelmente. Como os ônibus não podem entrar na cidade? O carro se tornou opção das pessoas que estão trabalhando e moram em outros municípios e na zona rural? Ou será que as pessoas já estão começando a ignorar o isolamento social? A resposta exata ainda não sabemos. Durante as gravações, conversamos com o gerente de trânsito, Elton Gonçalves Carvalho. Mas ele nos relatou que não tinha autorização para conceder entrevistas sobre o assunto. No boletim do Comitê Gestor de Crises desta quarta-feira, foi divulgado que o número de veículos não aumentou nos últimos dias, mas que as filas foram provocadas devido ao trabalho que está sendo realizado por uma profissional de saúde no local. Começou na segunda-feira a aferição de temperatura das pessoas de outras cidades que chegam aqui. Depois deste transtorno, até ontem, nesta quinta-feira, o esquema mudou. Os carros foram divididos em duas filas. Uma para os veículos com placas de outros municípios e a outra para os carros com placas de andradas. A iniciativa agilizou um pouco o fluxo. O movimento de veículos aqui nesta via que dá acesso à cidade de Andradas hoje está bem mais tranquilo. Agora são 11 horas e 30 minutos e o tempo de espera dos motoristas é de cerca de 10 minutos. A expectativa de quem precisa vir até a cidade é que tudo se resolva. Conscientes de que as medidas preventivas são importantes, também pedem para que não precisem perder tanto tempo nas ruas por causa de congestionamento. E aí E aí E aí